Vocês acreditam que quando eu me desconecto de uma área específica, todas as áreas sofrem a consequência disso? Ou eu consigo me desconectar, por exemplo, profissionalmente e continuar bem nas outras áreas da vida? Não tem como separar a nossa vida. Eu acredito muito nisso. A gente não consegue separar. Nós somos... Eu sou o Lucas, filho da Ana, namorado da Maria Emília, engenheiro, terapeuta. Eu sou tudo isso. Então, eu não posso me desconectar disso. Não, você não é isso. Você vai para o trabalho e vai só agir profissionalmente. Mas nós somos doutrinados a isso. Exatamente. Não misture as coisas da sua casa com as coisas do seu trabalho. Quando eu era executivo, eu sei que você pode estar sofrendo alguma coisa. Eu falava isso para muitos funcionários meus. Você está sofrendo alguma coisa. Mas, cara, entrou aqui no trabalho... Seja profissional. Seja profissional. Quer dizer, você não está respeitando a individualidade, a humanidade daquela pessoa porque ela não é aquilo ali. Ela é tudo. Você falou. É o Lucas, é o namorado, é o filho, é o empresário, é tudo. Então, acho que não dá para separar uma área da outra. Eu também penso como você. Então, entender que está tudo conectado. O trabalho, a família, os amigos, tudo. Tudo isso conectado. E é o que eu falo no meu curso. Aqui, está tudo conectado. Onde que está o desequilíbrio? Porque é onde você tem que apertar o parafuso. Onde que está ruim? Vamos melhorar aqui primeiro. Onde está o maior buraco? Com certeza. Porque se a gente não melhorar esse buraco, todos os outros se desequilibram. É como se for andar de carro. Não dá para andar de carro com o pneu furado. Os quatro têm que estar bons. Agora, isso é um trabalho de cada um. Não dá para botar isso na mão das outras pessoas. Esperar que o meu pai e a minha mãe vão me pegar no colo, o meu chefe. É uma postura interna muito séria que você precisa mergulhar mesmo e assumir isso para a sua vida. E acredito também que isso nunca tem fim. Vocês acham que tem fim? Chega uma hora que, finalmente, conectei tudo. Está tudo maravilha. Está tudo andando. Olha, 100% ok aqui. Vocês acham que chega uma hora que a gente alcança esse patamar? De plenitude total? Acho que sempre na vida a gente vai ter desafio. Vai ter experiências novas. Novas áreas do cérebro vão sendo conhecidas. O importante é você ter a serenidade de saber que, quando surgirem essas situações, você sabe como apertar o parafuso, como voltar à normalidade. Você vai ganhando ferramentas. Vai ficando mais fácil. Você se depara com uma dificuldade e você já... Opa! Já sei como lidar com isso. Vou baixar um pouco o meu grau de nervosismo. Vou respirar. Vou tomar o meu tempo para resolver. Vou com calma. Não vou me machucar tanto. Então, acho que a gente vai ficando um pouco mais esperto nesse sentido também. Não, não tem como. A gente precisa ficar mais esperto. A vida vai nos testar o tempo inteiro. Eu acho que se a gente tivesse essa plenitude total, a gente não estaria aqui. São raros os seres humanos que foram seres humanos grandes que não tiveram problema. Nenhum, né? Nenhum, na verdade. Nenhum, na verdade. Até se a gente falar até de Jesus Cristo, que é a história mais famosa de todas, até ele... Teve todo o perrengue, né? Olha o tamanho do problema que ele carregou. Legal você colocar isso, porque acho que essas grandes pessoas, esses grandes mestres, essas personalidades que passaram pelo nosso planeta, foram pessoas que olharam para nós com humanidade. Os nossos defeitos, as qualidades, pecados, se a gente pode chamar assim, mas olharam para a gente com tolerância, com humanidade, né? Esses seres, na verdade, nunca foram desconectados. Podem ter tido os perrengues da vida, como os nossos também vamos ter, mas eles nunca foram. Se você olhar bem para o caminho deles, nunca duvidaram, nunca desvirtuaram o caminho. Sabiam do caminho que vieram cumprir, que vieram fazer. E com os perrengues que tinham, eles sabiam, bom, eu vou ter que dar um jeito aqui, enfim, né? E foram seres que, inclusive, tiveram seus acessos de raiva, né? Tem passagens na Bíblia de Jesus, naquela parte... Aliás, humanos, né? Emoções. Do pessoal lá fazendo... Lá no templo, né? O comércio no templo, que ele expulsou todo mundo, né? Isso também é uma outra questão, a gente já falou sobre isso no podcast, que rola hoje em dia uma ideia, uma demonização dessas nossas emoções e essas nossas emoções que nos fazem humanos. É claro, gente, mais uma vez, vamos frisar. A gente não pode sair por aí quebrando tudo, batendo no coleguinha, né, Lucas? Xingando, a gente está aqui praticando o nosso centro para conseguir olhar no olho e falar de uma forma legal, né? Mas raiva, medo, vergonha, pânico... Precisamos expressar. Gente, vamos sentir e vamos olhar, vamos encarar isso, né? A gente não pode também tentar se esconder atrás dessas emoções e nem atrás só também da máscara boa da vida. Porque se você for analisar mesmo, na história desse pessoal, desses seres... Por exemplo, de Jesus mesmo, por trás da maior dor dele, aquela dor que ele teve, que foi na cruz, a maior dor que ele teve, veio a maior glória, que é a ressurreição, né? A gente tem que entender que a vida vai doer, ela vai machucar, ela vai te apertar em algum lugar, ela vai te jogar no chão, vai te testar. Muitas vezes ela vai fazer isso. Só que a sua glória é superar essa emoção. Você precisa passar por isso. Tem aquela frase típica que todo mundo fala, que não há glória sem sacrifício, né? Mas o sacrifício é o sagrado ofício, na verdade, a palavra. Então, a gente precisa se esforçar, nos esforçar cada vez mais, para que a gente tenha realmente aquela glória, aquela virtude. Não achar que vai cair do céu, não achar que vai cair de um momento para outro. Olha, simplesmente, olhem para os maiores, quem forem, aquelas pessoas que vocês admirarem. Olhem para os maiores. Qual deles, qual deles que não sentiu nenhuma dor? Qual deles que não sofreu nada? Não existe.